Música Nesta terça-feira, 26 de fevereiro, João da Costa e Ivan Moraes criticaram o ministro da Educação que exigiu a filmagem de crianças em escolas de todo o país. Gorete Queiroz parabenizou a Prefeitura por iniciativas ambientais durante o Carnaval. Renato Antunes denunciou atraso na entrega de merendas de escolas municipais. Michele Collins destacou Semana Municipal de Conscientização de Doenças Raras. Jaime Esfora pediu que carros de aplicativos possam circular próximos aos pontos de folia no Carnaval. Ivan Moraes se posicionou contra possível aumento de passagens de ônibus. André Regis apresentou proposta para terreno do antigo Aeroclube Nupina. E Almir Fernando criticou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do YouTube.